Bom, começamos? Eu acho que sim. Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui estou com o vídeo direct. Dessa vez aqui bora reagir ao Pergunte ao Foxy parte 4. É, estava devendo muito para fazer essa série, né? Porque eu já estava em mente para fazer, mas tinha outros vídeos para reagir. Mas dessa vez aqui estou com ela de volta. Pelo que não deu para fazer o Xbox Game Showcase, a live, eu pretendia fazer tanto, mas não ia dar porque eu estava fora nesse dia, nesse momento, né? Porque esse dia é hoje, né? Mas eu já estava fora nesse momento, meu Deus do céu, já estava fora. Estava fazendo algumas coisas, não estava em casa. Aí não deu para fazer live. Não vou fazer live de nada. Só que tem um lado bom. Talvez amanhã dê para eu fazer a live de meia hora. Tipo, de reagindo a Capcom Showcase. Porque a própria Capcom vai fazer uma live stream, que seria a live stream de Showcase, tipo, de evento de jogos da Capcom, né? Aí vamos vendo o que vai dar. Talvez mostre algum lutador novo, Street Fighter 6. Talvez. Não vai ser o Akuma, infelizmente. O Akuma vai ser bem depois. Mas o Akuma vai participar. Não pode faltar o Akuma. Street Fighter não é o Akuma, ou não é o Ryu, não é o Ken, se não estarem Street Fighter, não é Street Fighter. Brincadeiras à parte, mas enfim. Meu Deus do céu. Nossa, que preguiça. Nossa. É. Bundo. Ah. Estou bocadinho um pouquinho. Ah, eu estou com outro participante. Salgadinho. Batatão. Vou ficar comendo aqui enquanto eu reajo. Bom, vamos ao vídeo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, beleza? Beleza. Enquanto eles vão abrindo aqui. Beleza. Aqui está falando as melhores. Está de boa. Vai lá. Fica que eu estou lendo. Vai lá. Nossa, do nada. Hum. Tinho bom de salgado, de batata. Hum. Tá. Hum. Não, de boa. Hum. Hum. Essa música acabou. Ah, é só. Quem está aí? Hum. Concorde, meu Deus! Hum! 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 Meu suso, hein, rapaz? Hum! Não! 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 Por favor! Hum! Hum, 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 hum Não se ouviu nesse vídeo. Nossa. Olha, você filing uma coisa bem? Um... 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 Eu nunca vejo agora. Um... E está o Security Breach, só pra zoeira. É do Cyberpunk. Meu Deus! Sous! Hum! 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 Sus! Hum! Hum! Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. É. Hum, hum. Hum, hum. Nossa, ele é! Já comprovado! É porque ele não gosta de ser chamado. Ele não gosta. Eu não dou nada. É a verdade. Caramba, agora! Ah, eu digo mesmo. Eu digo mesmo! Eu vou chamar agora. Meu Deus! Meu Deus, do nada! Do nada, um vídeo meio suso da Toy Chica. Meu Deus! Uhum! Ih, já acabou o salgadinho. Nossa! Meu Deus! Meu Deus, cara! Complicado, hein? Olha o meu cara que me traz ruim. Aí. Beleza. Beleza, bora lá. Próxima pergunta. Bora lá. É! Não, não. É verdade. É a mesma coisa. Mas é verdade. Hum? Hum? Próxima pergunta, bora lá. Ah, é a mesma coisa. Ah, é uma puta hora. Próxima pergunta, bora. Agora eu fico pensando agora. Não sei. Digo mesmo. Nosso ano. Hum. Lá vamos lá. Meu Deus. Nosso ano. É. Verdade. Ou você pode acertar na parede, como é o meu carro. No meu caso. Porque demora que eu fui correndo, né? Aí quando eu cheguei na linha de chegada, eu passei na linha de chegada e acabei acertando na parede. Hum? Hum, caramba. Quer ver? Hum, sei. Aham. Meu Deus. Ah, o minigame. Que explicou a parte do lore. Ah, vamos ver. Hum. Vai lá. Vai, come. Hum. Morreu. Referência do Peter Griffin. Meu Deus. Olha o glory. Meu Deus. Faz o L. Meu Deus. Faz o L. Ele fez. Alô. Boa, boa, boa. Hum. Eu entendi a referência. Ah, é isso que eu pergunto. Ah, é verdade. Eu lembrei disso. Não, boa, 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 boa. Gostei. Verdade. Verdade. Meu Deus. Ah, eu entendi o meme. Não vamos nós. É. Boa. Vamos ver. Segundo depois. Bora ver a prova. Meu Deus. Bora ver a prova. Já morreu várias vezes. É, picaro. Última pergunta. Bora ver. Morreu. Você já comeu a pizza com gancho? Meu caro. Quero ver. Nice. Boa. Última pergunta. Esse aí você vai de base. Meu Deus. Hum, tá bom. Não cheia da Bonnie. Vamos ver. Bora lá ver. Boa. Nice. Nossa. Deu nada, velho. Meu Deus. Não faz do nada. Não. Tem mais desafio? Meu Deus. Olha o core. Nada. Hum. Será que tem mais desafio mesmo? Desafio? Tô imbando zoeira. Olha só. Quem diria? O meu companheiro. Parabéns. Tô torcendo pros dois. Porque os dois é gente boa. Os dois é gente boa. Bora. O Sonic ganhou. E o Sonic ganhou. Que diria. Ah, que saco, mano. Beleza. Talvez depois da gravação eu vou enviar. Vou enviar. Mano, tá show de bola. Parabéns. Gostei. Já vou até enviar o pergunte ao Toy Bunny depois. Hum. Hum. Agora você tem mais um reagindo, cara. Você tem mais um. que sou eu. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Certo. Ok. Tá. Hum. Beleza. Tá bom. Tá bom. No meu caso é boa noite. Tamo junto, cara. Certo. 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 Ok. Ok. Certo. Ok. Nice. 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 Bom. O vídeo fica por aqui, guys. Se vocês gostaram do vídeo, dá like baixo. Falou. E fui, guys. Foi muito bom de ficar com vocês. Falou. Tá. Se prepare. Porque talvez, se der tudo certo. Vou tentar até adiantar minhas atividades de casa. Minhas lições de casa. Eu vou fazer uma Capcom. Vou fazer uma live da Capcom Showcase. Se der tudo certo. Se eu conseguir adiantar minhas atividades de casa. Somente pra assistir isso. Porque lá no banco é meia hora. Aí vai ser meio que meia hora de live. Então, fui. Quase meia hora, né? Porque às vezes pode passar. Né? Fui.